Eu estou aqui em Canela, na Serra Gaúcha, cidade turística, cidade que ao lado de Gramado é um grande chamariz, principalmente com a aproximação do fim de ano, quando tanto Gramado quanto Canela, exemplo de tantas outras cidades do Brasil, fazem o chamado Natal Luz. E a cidade está se enfeitando, a cidade está se embelezando, são obras e mais obras que são realizadas. No entanto, para vocês não terem nenhuma surpresa, para vocês confirmarem, eu vou mostrar um fato que está acontecendo aqui em Canela e que eu vejo denunciado em vários perfis nas redes sociais e que você deve fazer o mesmo se isso acontecer na sua cidade. Eu vou agora para o local onde está sendo realizada uma obra E vocês verão um detalhe assustadoramente revelador da postura que assume, por exemplo, a equipe do prefeito Constantino Orsolim, do MDB, aqui de Canela. Preste atenção! Bom, como vocês viram, eu estou aqui em Canela. A faixa de PDS é respeitada e a cidade está se preparando, se enfeitando para a chegada dos turistas. Portanto, olha aí, estão pintando as faixas, estão embelezando a noiva, estão fazendo pequenas obras, todas essas coisas que são comuns quando a gente está falando em cidade turística. Principalmente, no caso aqui de Canela, Gramado e outras cidades, que tem períodos muito localizados, muito centrados no turismo. E agora vocês verão aqui uma obra muito interessante, que é uma obra que está sendo realizada aqui em Canela. Esses caminhões aí estão atendendo uma outra obra, mas ali adiante vocês verão um fato realmente revelador do perfil das pessoas. Vamos lá, vamos mostrar para vocês, para que vocês vejam exatamente como se dá a omissão das pessoas diante da realidade. Estamos chegando aqui. E, observem ali, ali está sendo realizada uma obra de alargamento do passeio e construção de parques. Olha só que coisa bonita. Olha só que obra bonita. Observem que não há qualquer, nenhuma placa nem nada dizendo de quem é o dinheiro dessa obra. O prefeito Constantino Orsolim esconde, desavergonhadamente, que essa obra aí, que o pessoal está fazendo, preparando, ela é feita. Olha só a pilantragem do prefeito. Observem a pilantragem do prefeito. Eu estou indo de costas para não gerar luz contra. E aí vocês vão ver que está escondida, escondida a placa aqui, ó. Está aí a placa. Estão vendo aí, ó? Eles esconderam a placa. Está aqui encostada numa parede. A uns 40 metros da obra está aqui, ó. Ou seja, o dinheiro do governo federal vem, certo? O Ministério do Turismo, início da obra, final da obra, revitalização do entorno da Igreja Matriz do Município de Canela. Está certo? Está aí, estão vendo o valor da obra, 426 mil. Está tudo bonitinho. Só que a placa, identificando a obra, está aqui. Enquanto que a obra está lá do outro lado. Ou seja, a pessoa que olha aqui, que vê a obra sendo realizada, não saberá em hipótese nenhuma que essa obra está sendo feita com dinheiro do governo federal. Observem só a verdadeira safadeza. Alô, ministro Gilson Machado. Essa é aqui, eu estou fazendo essa matéria aqui em Canela. E agora eu estou caminhando, vocês sabem que eu gosto de caminhar, que é uma barbaridade. E aí nós estamos vendo aqui, ó. Vamos ver. Olha aí, ó. Então vocês verão. Agora está ali, ó. Desculpe o transtorno, estamos em obras para melhorar, melhor servi-lo. Botando a prefeitura. Essa obra aqui, essas obras aqui, elas são obras de alargamento e tudo. Olha aí, ó. Tudo feito com recurso do governo federal. Entendeu? Olha só. Só para vocês terem uma ideia, como é que a júri-pócapia a obra é feita, Entendendo? Olha aí, ó. E a placa, dando conta, certo? E dando conta, está ali, ó. Escondidinha. E aí, prefeito? E aí, ministro? Se você souber de um caso desse na sua cidade, denuncie. É o nosso governo. É o nosso governo trabalhando e os prefeitos faturando e omitindo. É brincadeira, mas é assim. Bom, pessoal, era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Então que fique claro. O governo faz a obra, o dinheiro é do governo federal e os prefeitos, e os prefeitos escondem. Entenderam? Escondem na cara dura. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar. E você também deve ter esse compromisso. Porque omitir o papel e a participação do governo tem sido uma sistemática de muitos governos. Até mais.